Está certo. Ciência e tecnologia. A gente falou pouco disso aqui, pincelamos um pouquinho, mas vamos tentar nos aprofundar nesses cinco minutos finais. A pasta da ciência e tecnologia também, que é uma pasta importante, diretamente ligada à educação, o senhor pretende aumentar os investimentos em pesquisa nas universidades públicas e estaduais? Olha, eu aproveito essa pergunta para falar... Esse dia eu estava vasculhando o orçamento do Estado, e nesse aspecto da tecnologia, novas tecnologias, nós estamos absolutamente convencidos de que nós temos que mudar a matriz energética. Hoje, 80% da energia provém do petróleo, que é uma fonte poluidora, joga toneladas de carbono na atmosfera. E, do outro lado, o governo não para de construir hidrelétricas que sempre causam impacto ambiental, sim, porque cobre uma área verde e causa impacto social com o desalojamento de famílias que vivem nas áreas alagadas. Então, nós temos que investir pesadamente em energias limpas, 100% limpas, como a energia eólica, a energia solar. Eu estive, ano passado, em um seminário que debateu o aquecimento global, um seminário feito em Amsterdã, na Escola da Quarta Internacional, da qual eu sou militante. E tem um estudioso, Belka, que prova que, se nós usarmos plenamente a energia solar, que inclui o sol, os ventos, as marés, nós podemos usar quatro vezes mais energia do que usamos hoje. Então, sequer esse problema da energia é motivo para a gente construir hidrelétrica, muito menos investir bilhões e bilhões no pré-sal para jogar mais bilhões e bilhões de toneladas de carbono para a atmosfera. É um contasenso isso. Então, eu acho que nós temos que... Aí, fiz esse parênteses para dizer que o Estado do Paraná, no orçamento de 2010, tem previsto R$ 75 mil para a pesquisa de novas tecnologias. Está brincando. R$ 75 mil? A fábula de 70... É muito pouco, não é? Não é nada, não é? Não é nem um cafezinho do governador de um mês. Candidato, falando em ciência e tecnologia, em pesquisa, os hospitais universitários, o senhor acredita que eles devam continuar como hospitais regionais de assistência, como é o caso do HU, de Maringá, ou que eles devam se voltar para o ensino? O hospital universitário é criado para se voltar ao ensino. Por que eles estão viando hospitais regionais? Porque o Estado não investe em saúde e, quando investe, investe para dar lucro para empresas privadas. Então, tem até candidato... Como assim? Investe para dar lucro para empresas privadas? Não entendi. Vamos usar um exemplo prático. Em Curitiba, tem uma empresa privada que trabalha com reabilitação. Aí o Estado foi lá, construiu um hospital, equipou o hospital e entregou para essa empresa. Para essa empresa explorar esse hospital e, claro, faz o atendimento ao SUS, mas também usa a instalação para seu atendimento privado. Agora, descobriram que o Estado construiu um hospital em cima do terreno dessa empresa. Depois que venceu o convênio, que é de 10 anos, vamos ver onde é que vai parar o prédio, porque a empresa pode dizer que o terreno dela... Enfim, aqui em Paraná veio o mesmo caso. Tem a Santa Casa, do lado da Santa Casa tem um hospital público, todo equipado, que a Santa Casa usa para os seus trabalhos também. Além de dar para o SUS. Essa é uma forma de terceirização, certo? Então, nós temos que acabar com a terceirização na saúde e investir dinheiro só para empresas, para atendimento ao público, de órgãos públicos. Então, no caso dos HUs, eles deveriam ficar só como hospitais escola? Sim, mas nesse caso, eu acho que as soluções têm que ser paulatinas. Nós teremos muito trabalho para consertar os problemas na saúde. Agora, qual é a proposta que se discute aqui na campanha? Porque, até agora, a melhor hospital do interior é a ambulância para transportar para a capital. Nós temos que acabar com essa realidade, obviamente. Agora, tem candidato prometendo uma ambulância voadora, quer dizer, um helicóptero para transportar a doença. Ok. Candidato, queria agradecer a presença do senhor aqui no Fórum Educacional, no Anfiteatro Colégio Marista. Um minuto para as suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez essa grande oportunidade que nós tivemos. E quero deixar registrado um aspecto que nós não conseguimos explorar aqui. Que eu entrei para a educação, consegui fazer os meus estudos graças aos meus irmãos mais velhos, que eram todos seminaristas e um deles, inclusive, virou padre. Então, faço questão de registrar isso com muita emoção, com muita alegria. Porque, se eu estou aqui hoje, vindo de uma família muito pobre, foi graças à ajuda dos meus irmãos mais velhos, do sofrimento e do trabalho da minha mãe, que acreditou que a única forma de a gente fugir da miséria foi o estudo. E, graças a ela e graças aos meus irmãos, um deles, inclusive, virou padre, é que eu estou aqui debatendo com vocês. Muito obrigado a vocês. Seja sempre bem-vindo. Uma salva de palmas pelo Fórum. Luiz Felipe Bergman, o nosso entrevistado hoje, sabatinado por Rafael Soares, Juliana Daibet, Luciana Penha e eu, aqui no Amfiteatro do Colégio Marista. Transmissão ao vivo para toda a grande região de Maringá, pela TV Terceiro Milênio e pela rádio Colmeia. Amanhã daremos sequência ao Fórum até sexta-feira. Todos os candidatos ao governo do Estado vão passar aqui neste auditório para falar sobre educação. Mais uma vez, eu quero destacar que muitas pessoas perguntam, por que a TV Terceiro Milênio e a rádio Colmeia chamaram todos os candidatos, até mesmo aqueles que não têm representatividade no Congresso Nacional? Porque nós acreditamos que cada um que se propôs a debater com o Estado as políticas, também sobre educação, tem algo a dizer. Por isso, convidamos todos. Acreditamos que o processo democrático funciona desta maneira. E assim a gente cumpre a nossa missão também de evangelizar aqui na região de Maringá. Queremos agradecer ao Colégio Marista, à PUC Paraná Campus Maringá, ao Jornal O Diário, à Amusep, ao Sesumar, ao Colégio Santa Cruz, Colégio São Francisco Xavier, à TV Maringá, à Rede Bandeirantes, aqui de Maringá, pela parceria. Muito obrigado. E à Rede Paranaense de Comunicação também, que recentemente doou equipamentos para a Fundação Cultural Nossa Senhora de Lourdes, à TV Terceiro Milênio. Boa noite e vale lembrar também que aqui presente o Conselho Arquidiocesano de Leigos e Leigas, que está nos ajudando na articulação. Muito obrigado. E até amanhã, às nove e meia da noite, ao vivo, pela TV Terceiro Milênio e Rádio Coméia. Até lá. E até amanhã, às nove e meia da noite. E até amanhã, às nove e meia da noite.